Bom, nesta música aí a gente traz uma história bem engraçada, que traz por título a música Moça Roubada. Prestem atenção na letra e com certeza verão como foi a história dessa moça aí que foi roubada. Quando eu vou na tua casa eu chego bem devagar E quando atrás de uma moita pra ninguém ver que eu tô lá Quando eu bato na janela te susto a porta cai Vamos sair lireirinho escondido do teu pai Ai meu bem, ai não chora Ai meu bem, te levo comigo agora Ai meu bem, ai não chora Ai meu bem, te levo comigo agora Menina, vamos embora Antes que teu pai se acorda Ele acha nós dois aqui Ele vai torcer o bigode Quando eu saí com a prenda Vejam que me aconteceu Levei um baleita de um susto De um grito que o velho deu Ai meu bem, ai não chora Ai meu bem, te levo comigo agora Ai meu bem, ai não chora Ai meu bem, te levo comigo agora E aí Música Botei ela na garofa, saímos a campo afora De tanta pressa que eu tava, eu perdi as minhas histórias Eu tentei o casamento, o pai dela nunca quis Estamos casados agora, na igrejinha da matriz Ai meu bem, ai não chora, ai meu bem, estamos casados agora Ai meu bem, ai não chora, ai meu bem, estamos casados agora Música 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 Música